Ó, continuando a aula passada, vamos fazer duas questões, foram as únicas que eu encontrei aqui da Banca Avança, né, sobre os fundamentos da República, é, sobre os fundamentos, né. Então vamos lá, questão 2022, Banca Avança, Prefeitura de Laranjal Paulista, foi recente, ela perguntou o seguinte, de acordo com o artigo 4º da nossa Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, ela perguntou aqui pelas relações internacionais, né, pelos seguintes princípios, exceto, então ele quer saber o exceto, ou seja, o princípio, né, qual é o princípio que não faz parte, né, dos princípios das relações internacionais. Com aquele mnemônico que eu coloquei na, no vídeo anterior, a gente consegue responder, o mnemônico é, é, onde preso, não reina, é, qual é igual, vamos lá, vamos colocar de novo, com, vamos fazer bonitinho, igual aquela vez, com de, Se você decorar isso aqui, você mata essa questão, né, preso, não, reina, quando preso não reina, coopera, coopera, igual, vamos matar essa questão aqui. Então, é, independência nacional, beleza, essa daqui faz parte, né, das relações internacionais, então essa daqui a gente arrisca. Autodeterminação dos povos, pode ser, né, o A tá aqui, né, vamos aprender a fazer questão, autodeterminação dos povos. Vamos lá, vamos colocar essa daqui, defesa da paz, defesa da paz, defesa da paz, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, solução pacífica dos conflitos. Nossa, o cabarito vai ser a letra C, deixa eu, vamos ver se, acerta. Parabéns, você acertou, beleza? Se eu errar, tenho que pagar 10 flexões a partir de hoje. Essa já foi, morreu. Vamos apagar aqui a, vamos fazer a segunda, deixa eu resetar tudo aqui. É, ano 2021, Banca Avança São Paulo, Prefeitura de Pereira e São Paulo, né, fiscal de tributos. O que ela tá pedindo? De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, são fundamentos da República, exceto, ela sempre gosta, né, de vir com esse exceto, isso aqui, acaba confundindo muita gente. Então, vamos lá, exceto, exceto, vamos procurar então. Quais são os fundamentos? Fundamentos, lembra aqui do mnemônico, né, funda-mentos. Fundamentos, da RFB, da República Federativa do Brasil. Quando eu falo em fundamentos, a gente tem que lembrar, sou, se, li, vá, pro, né. Vamos lá, se, cidadania, beleza. Ele quer o exceto, então essa daqui não tá. Bi, dignidade da pessoa jurídica. Não, gente, ó, aí agora vem aqui, ó. É importante você também não lembrar só do mnemônico, né, mas vamos lá. Depois a gente vê. É, pu, o plu significa o quê? Vamos lembrar, o plu é o pluralismo político. Vamos risco isso aqui. So, so é soberania. Ó, então vamos lá, ó. Soberania, soberania, né. Aqui tem cidadania, tem que lembrar isso aqui. Opa, cidadania. Cidadania. Aqui, dignidade, né. Vou botar aqui embaixo. Dignidade da pessoa humana. A gente já achou soberania. Soberania não faz parte, né. O vá, o quê? Valores, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Beleza? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, não é essa. Mas aí, vê aqui, você falou de dignidade, né. Mas eu falei de dignidade da pessoa humana. Aqui tem dignidade da pessoa jurídica. Então, o erro, né, o exceto, o erro é a nossa letra A. Vamos ver se a gente acertou. Responder. Certo. Beleza? Um bom estudo aí pra vocês. Tchau.